Eu acho que talvez o mais importante para o conselheiro aqui, por onde eu sempre começo, é o que é material para a companhia. E vou ser meio redundante aqui. Material é aquilo que tem a ver com a tua estratégia e que vai mudar o preço da ação no dia seguinte. Todo o resto é boa responsabilidade social corporativa. Pode fazer, super legal, bacana, mas o que é esse G mesmo, muda o ponteiro. Então, na dúvida, se você fala, vai mudar o preço da minha ação ou a minha valuation para o mercado, dá para falar que é esse G, se não, boa responsabilidade social corporativa. E essa é uma exigência que o conselho pode fazer. O que é material para a tua companhia, como você entrega e como se muda o público de interesse. E, óbvio, o resultado.